O seu nome completo? Luciana Paula Gonzaga. A senhora mora aqui no Brinco? Sim. Em lugar mais ou menos perto da ponte? Sim, bem perto da ponte. E quantas crianças da senhora necessitam fazer uso ali atualmente da Pinguela, onde havia ponte? Quatro crianças. Todos os dias? Todos os dias. Quando está chovendo, elas não podem ir, porque não tem como ir. Se o rio estiver cheio demais, as crianças não estudam. Até mesmo porque as estradas também não colabora, né? É um lixo também, totalmente. Cheio de buracas. Agora que estão andando essas máquinas aí, mas antes também era um terror. Eu estive ali fazendo imagens no rio Azangato, onde tem a ponte caída. E lá eu soube que o seu marido e a sua filha, ao atravessarem na Pinguela que tem lá, eles caíram dentro do rio. Caiu. O rio estava vazio, porém, se estivesse cheio, acredito eu que não daria para ele salvar as duas crianças, porque a correntinha ali fica muito forte. E ali não tem como passar, porque dali é uma vergonha. Uma vergonha é o extremo, né? Quase um ano, mais de um ano aquela ponte daquele estado. Então, para te falar a verdade, está aos levos esse lugar. Abandonado mesmo, totalmente. O seu Nael, seu marido, ele estava acompanhado de mais uma criança? Sim, as três crianças que vão para a escola. Ele leva as duas crianças, as duas meninas, às cinco horas da manhã e tem mais dois que vai às sete horas da manhã. Então, todos eles passam ali. E a minha filha, a outra, ela é epilética. E se ela passa a mão naquela ponte? Então, é bem complicado, bem complicado mesmo. Está chovendo, as crianças não podem estudar, não vão para a escola, porque não tem como passar aquilo ali. Vai enquanto está vazio. Quando chover, se chover, tapa. Então, não tem como as crianças aí. E até mesmo porque é bem perigoso, né? E quando as crianças estão indo e estão voltando, eu imagino a sua preocupação. Sim, até mesmo delas atravessar sozinha aquela ponte ali e aconteceu um acidente. Porque a parte da manhã ele leva, mas a tarde ela vem sozinha. Acontece das crianças terem atravessar ali sozinhas? Sim, sozinha. Às duas de treze anos, sim. Os pequenos têm que ir buscar, porque não é confiável. Se tivesse a ponte, poderia ser confiável, né? Porque o ônibus viria até a cancela. Mas não tem, a gente tem que ir buscar. O senhor veio de lá pra cá e viu que não é perto. Atravessei com a minha filha epilética, no ombro, dentro de d'água, porque não tinha como passar. E se o tio e meu marido não tivessem aqui, não tivessem vindo aqui, eu nem sei o que seria. Só se tiver coragem mesmo pra passar naquelas madeiras que tá ali, que nem uma madeira, né? É só uma travessia. Se escorregar, cai. Então é bem... E esse abandono de vocês aqui no brinco, acaba resultando na saída das pessoas? Sim, porque não tem como viver do jeito que tá. Não tem como, o lugar tá abandonado. Um posto que deveria funcionar diariamente, todos os dias, não funciona uma vez no mês. Ou de 15 em 15 dias, depende muito. Também se tiver chovendo, o médico não vem. Então, é tudo largado. Mas o médico vem de 15 em 15 dias, uma vez por mês? Sim, de 15 em 15 dias, mas se tiver chovendo, não vem. Não tem como ele vir. E vem assim pra passar as receitas, pra marcar consulta, pra consultar, se caso for pra outra especialidade. Pra isso que ele vem. D. Luciana, muito obrigado pela sua atenção. De nada. E vamos ficar na torcida para que a administração de Santa Maria Magdalena volte os seus olhos, a sua atenção. Sim, porque tá muito largado. Muito largado mesmo. A gente aqui tá mercedo nada. Eu imagino a preocupação da senhora, do seu marido, diariamente. Sim, muito. Em razão de saberem que seus filhos, para poder estudar, dependem passar em um lugar realmente muito perigoso. Até não chovendo é perigoso, porque aquilo dali, se errar um passo, cai lá embaixo. Ela, então, passa com medo. Tem vezes que o rio tá seco, a gente passa por dentro. Agora, já imaginam uma criança estudar de manhã cedo, passar por dentro da água, depois calçar o tênis. É triste. E agora nem tá podendo, porque a ponte, praticamente, tem um buraco ali, né? Então, não dá mais pra passar. Então, é o extremo. Qual o seu pedido a respeito desta ponte? Fazê-la. Fazer essa ponte. É a prioridade desse lugar. Todo mundo depende. Se a gente quiser sair daqui, tem carro, mas ele não pode sair por aqui. Tem que rodar tudo pra poder sair, que a estrada de lá pra cá é pior ainda, né? Mas a gente tá falando só daqui pra lá. Entendeu? Então, prioridade, a ponte, essa estrada aqui, só Jesus não causa. E aqui nós registramos com a imagem de Nestor Lopes, o rio Azangado. Esta ponte que foi abaixo em virtude de chuva ocorrida no dia 30 de novembro de 2022. E aqui nós registramos com a imagem de luz. E aí Obrigado.